Vou procurar o andar do Sigoltrack mais longo do Brasil. Tem uma pedra redondona ali, ó. Calando, calando. O que começa atravessando um rio sem ponte é porque você tá no meio do nada. E a partir daí, meu amigo, só sobe. Vários trechos técnicos começam a ir passando por cima de pedra, raízes. E acredite, se quiser, foram três horas subindo sem parar. Tudo desse jeito aí, ó. Não tinha chovido, mas o terreno é bem lúvido. A gente também passa por vários riozinhos. Então, além de tudo, tava bem liso. Infelizmente, nos vídeos nunca dá pra ter noção da realidade da inclinação. Mas era muito inclinável. Quem tava amiguando era o Wallace e Miranda. Ele já anda nessa trilha há muito tempo. Ajuda a manter ela também sempre limpa. E eu descobri que ele conhece cada pedra desse rolê. Principalmente na hora de descer. Os dois tavam de turbo levo. E é o único jeito de conseguir subir esse lugar. O bike normal é simplesmente impossível. Mesmo de bike elétrica, a gente subiu em alguns lugares que eu nem acreditava. Claro que o tempo todo usando o turbo da bike, que é a assistência mais forte. E mesmo assim, tinha lugares ainda que não tinha como passar. Depois de 3 horas subindo, esse visual incrível do Lally. Lá no topo, apenas com 20% de bateria. O rolê de subida pra mim já tinha sido animal. Mas ainda tinha toda descida pela frente. Subimos por 3 horas e depois era 40 minutos só descendo, sem parar. A gente tava literalmente no meio do nada. Single track raiz, muito antigo. E vou te falar, precisa ter braço pra aguentar descer isso aí. Ainda mais depois de subir tudo ao contrário, né? Oh! Caralho! A gente ia passando por dentro de umas valas de água muito fundas. Olha só isso. Rolê totalmente diferente de todos que eu já fiz aqui no Brasil. Eu não vou mostrar todas as vezes que a gente teve que parar por causa da minha dor na mão. Mas foi pelo menos umas 4 vezes. O negócio é quebradeira de cima e embaixo, meu filho. Se você quer treinar sua técnica e sua resistência, esse com certeza é o lugar. Quando você acha que tá acabando, não, não, não. Continua. É trilha que não acaba mais. E mais de 4 horas depois de rolê, subindo por 3 horas, descendo por 40 minutos. Algumas paradas pelo caminho, muita dor na mão, nas costas e na perna. O rolê ainda não chegou no fim. Ainda tinha que voltar lá pro carro e ainda tinha mais algumas subidas bem técnicas pelo caminho. Mas resumindo, foi o rolê mais louco que eu já fiz no Brasil. Nossa, mano, fazia muito tempo que eu não gostava desse jeito, na moral.